Fala, mestres! Chegou o evento das Irmãs True e vamos ter novidades aqui para passar rapidinho com vocês, vamos lá. O evento vai ser bem simples, ele lembra bastante o Semeron, é um evento de construção. Lembrando que o jogo, mais uma vez, tem spoiler do ALB6, tá? Parte 2. Então, se você não quiser ir em spoilers, fique alerta. Mas, para você participar do evento, você só precisa terminar a ALB2. Logo de cara, o jogo já vai informar, todos os mestres que tiverem completado o Fuyuki vão receber 600 quarts como comemoração da campanha de social media do evento. Então, logue aí para pegar os seus 600 quarts. O tempo de distribuição vai ser do dia 29 até o dia 5 de abril. Se atentem, logue no jogo durante esse período para pegar 600 quarts, 2 rolls. O evento vai contar com loja, como sempre, e nessa loja vai ter uma série que vai aumentar o drop para você construir as coisas no jogo. Você vai progredindo, vai ter três opções, geralmente, ou até mais, para você escolher. E, dependendo da sua escolha, vai mudando a história em pequenos detalhes, tá? Esse daqui são os três drops que tem, tá? Os três com. Ele vai falando aqui que o mapa vai mandar de acordo com as suas escolhas e tudo mais. Tem aqui o calendário com a história que vai ser desbloqueada diariamente. Vão ter nossos 16 capítulos, né? Contando já com o epílogo, 15 e 16. O evento vai mudar de acordo com o que você escolheu. Então, cada um vai ter um mapa, cada um vai ter uma história diferente dos outros. Isso também tem, pelo que eu vi, tu constrói até armamento e arma para os cons usarem na história, é muito fofinho. Você pode resetar, tá? O que você criou, para você ver novas histórias, o que é legal. Mas você precisa terminar o epílogo para isso. Vamos ter bônus de bonde, ataque e drop para certos servos e classes, tá? No caso de drop, é mais para classe. Tem aqui listado, Isermans True, Ereshkigal, Melt, Lilith Lancer, Leonardo Vissrider, Assemiramis, Zuetian, Morgana, Melt, Alter Ego e Amesh. Todos vão ter bônus de ataque, tá? Todo mundo que tem 50%, com exceção das Irmãs True, que eu vou ter 100%. E bonde, 50% para as Irmãs True e 20% para o restante. E Amesh vai dar 5% para todos, como na maioria das vezes. Muito bom, Amesh sendo Amesh, como sempre. E os servos de listados aqui vão dar drop extra para certos cons, tá? Esse daqui vai ajudar muito, vai ajudar muito na hora de você buildar a sua casa. E as Irmãs True vão dar mais um dos 3, o que é muito bom. Temos aqui a classe, tá? Essas classes aqui vão dar o com vermelho, essas daqui vão dar o com azul e essas daqui vão dar o amarelo. Então dê uma olhada aí no site para você se basear. É bem simples o evento. Você só precisa realmente gastar api naturalmente, de manhã e de noite, para você evitar de gastar muita maçã. Lembrando que essa é da loja, vai aumentar o drop dos cons em 1. E essa é do gati, vai aumentar o drop de itens para você comprar coisas na loja. Ou seja, não recomendo não rodar no gati, é por se é, como sempre. Vamos ter novos Command Codes, como vocês podem ver aqui. Esse aqui é interessante, nossa, 10% de NPD é mesmo, mais 2 estrelas, é realmente interessante. Esse aqui também, que remove crítico e dano crítico de um inimigo quando você ataca. A skin da nossa queridinha Melted Lilith Lancer vai entrar na loja da Miss Crane, que é literalmente o óculos de sol. Não tem muita coisa a mudar, vai estar aí. E vamos receber um buff para o Zetian, na S3 dela, se não me engano. S3 ou S2, não lembro. Mas enfim, mais 2 SQs aí, no totalizando 800 quartos. E vamos ganhar mais 400 quartos pela manutenção do jogo. Vai nos dar mais... 8 mais 4 vai dar 12 centos quartos. O evento em si irá nos dar 17 centos quartos, o que é até que interessante. 12 mais 17, dá aí no total de 29 centos quartos. Cara, por causa de 1 centos quartos, bora arredondar isso daí para uma multi, né, pelo amor de Deus. Temos aí no total de 30 centos quartos, dando 10 rolls. Como tem um de bônus, demos aí 11 rolls. 11 rolls no total. Com isso, né, com as irmãs que estão sendo protagonistas, vamos ter um banner com elas e a Meltzlilif. Mas vale lembrar que vamos ter aqui o banner 2, que vai vir. E esse banner 2 vai ter o banner da Morgana com a Wes Zetian. Se você quiser rodar, fique à vontade. A Morgana é o melhor Berserker ao E do jogo. Vale lembrar que ela precisa de NP2 para algumas ocasiões. Tirando esse problema dela, o restante é excelentíssimo. Tem uma versatilidade ridícula de alta e é literalmente uma explosão de dano se você tem o Buster Meta, né, Double Conha e Oberon. A maioria dos Busters DPS precisam de Oberon junto com a Conha Skaia. Não adianta, é complicado. Ou vai faltar barra ou vai faltar dano. É um ou é outro. A NP2 vai ajudar nesse quesito. É um dos servos que vale muito a pena rodar para a NP2, junto com Spacista, Kama, Muramassa. Então, fica aí a dica. Ela volta também no final do ano, lá para novembro, no evento dela. Tem um detalhe importante também que eu queria destacar. Deixa eu vir aqui. É que vamos ter uma campanha de 1º de abril, que eles devem anunciar daqui a pouco. E vamos ganhar 10 centos quartos. Eu não sei se eu adiciono. Talvez eu adicione. Ok, 3 rolls. 3 rolls dá 3 mais 11, 14. Então, vamos colocar 14 aí de centos quartos no total. Eles devem anunciar, como sempre, como todo ano é a mesma coisa. 10 SQs aí. 14 rolls. Pronto. Finalizou. Não vou anunciar isso aqui de novo, mas vamos ter, sim, um evento de 1º de abril. Uma pequena campanhazinha que vai vir, porque o 1º de abril está perto. Hoje é dia 30. No caso, dia 31 para vocês que estão vendo o vídeo. E é isso, pessoas. Beijo na bunda. Deixa o like, compartilha. E a gente se vê por aí. Feito com apoio de Daniel Miranda, Júlio Passini, Alex Ribeiro, Jonathan Alves, Vinícius Carvalho, Rony Gomes dos Santos. Venha apanhar no Lost Belt Seja Dublado. Link na descrição.